Primeiro serviço ainda pra Laura, tocou na fita da rede, 0-30, vence de segundo gol. Revolução pra fora agora na norte-americana, 15-30. Bigosse do Brasil, em desvantagem, saque da americana. É isso, Laura, faz correr a Jamie, é isso, Alê. É isso, um brilho pra cá, um brilho pra lá, a Jamie chegou ali na direita, né, nas últimas. Então ela ia pra uma bola vencedora, uma bola de baixíssima porcentagem. Que ela tinha que arriscar. Se ela fizesse, parabéns pra ela, tinha que bater palma. Terceiro game do primeiro set. Esquerda espetacular agora. Do outro lado, faz ela ganhar as pontas. Direita espetacular da Laura. Quebra o serviço agora. Subindo a rede, pra fechar no smash agora. Empata o jogo, Laura Pigosse. Ponto da Laura Pigosse, espetacular. Venceu até agora 44 cento de pontos pro primeiro saque, que é ponto. Subindo agora pra matar o ponto na direita. Venceu até agora 44 cento de pontos pro primeiro saque, que é ponto. Espetacular, Laura Pigosse. Como se defendeu? Um lobby defensivo. Confiante no fundo de parada. Eis. Pediu? Você pediu. Então, todo dia a gente vê um pouquinho mais pra passar a Laura nesse tipo de pontos. Sobe, sobe, Jerry Lep. Pode subir, fica à vontade. Porque vai vir lobby de tudo quanto é jeito aqui. 0-15, Brasil. Laura Pigosse, quebra o serviço de Jenner. Vai sacar... Perfeita paralela agora de Laura Pigosse pra vibrar muito. Bola fora. Bola fora. Mais uma. A Laura... Bola no fundo de quadra. Laura quebra o serviço da Jamie Lange. Devolve a... É, e pela primeira vez um grito. De Brasil, Brasil, Brasil. Ali. A favor da Laura. E ela já ficou bem. E ela responde. Torcida chamou, ela sacou bem. Como subiu bem a rede. Se defendeu primeiro e depois... Esquerda na palha dela, na posição que ela tava. Com a bola funda, como foi a bola que veio da Laura. Que bola da Laura. Iguais. Bola perfeita de Laura Pigosse. Bola, né, mas ela fez isso pra voltar a se equilibrar e a Laura foi lá. Bola fora. Quebra o serviço de Jenner Lange e Laura Pigosse. Elimina a brasileira Carolina Merigene. A Argentina avança às semifinais. Bola. Bolaça da Laura. Contra a pé da norte-americana. 30... Que já tá dificultando a vida dela. Bola fora. Nos outros games, ela responde. É, a Laura agora tá cansando a americana. Bola no limite da... Bola fora. Confirma o seu serviço, Laura Pigosse. 4 a 0 nesse terceiro set. E ela... Duas vezes sua adversária. Saca agora da americana. Opa. Para o jogo. Para o jogo. Para finalizar nos largos. Esmeche agora. Boa Laura Teve sorte na jogada Deixar o jogo É, só que não está fácil não Toda vez que a Diego Leves sobe a rede A resposta da lá E aí? Na direita de Laura Pinoce Ela fecha o jogo 7-5 4-6 6-1 2-7 a 1 para a brasileira Laura Pinoce Chega a semifinais dos jogos pan-americanos Eliminando a norte-americana Jimmy Love E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?